Ô rapaz É isso aqui Bitch que explode, ela quica, ela desce, rebola, então calma, tu tá com a Rave Morb Rave Morb É a hit que fala, né? Ei Bitch que explode, ela quica, ela desce, rebola, então calma, tu tá com a Rave Morb As amigas se envolvem na onda da bala, sei que tá tarada na minha vara Fuma só sobe, os amigos embrasando, hoje o furdunza só acaba amanhã Desce garrafa que nós tá gostando, teve bailinha até dentro da van Esquece, tudo quitado, hoje o negão tá chato, sei que tu não suporta esses MC cansado Deixa eles achar as patas, tá conformado, é o bonde dos padrinho tomando de assalto Flowzinho sacana de copo na mão, ela isenta a entrada pros guris do bonde Os amigos já brotam, domina o fundão, deixa que elas assistem do front Ela quer fuma mel green, uau, safada ela sarra em mim Muitos querem ver nosso fim, muitos querem ver nosso fim Não foi fácil chegar aqui, aproveita então senta aqui Pede pra eu ficar aqui, me liga antes de dormir Dinheiro, droga no pulso, codão brilhar no pescoço No dedo um ala é o de ouro, pra mim isso ainda é pouco Prefiro nem pensar o que o futuro me reserva, minha conta engordando Mas o mundo não me espera, me vendo a nova era Diversas sensações, tô livre, me sentindo preso Mas não sei bem as razões, ser livre não elimina o medo, né? Quando a minha mente fala e não me deixa pensar A incerteza percorre as ruas, na busca do futuro o meu só tem que brilhar Essas ruas tem segredos que não podemos rimar Já diria o BK, ela quer ir pro after, pros goliques e jogar Vai, kkkkkk, então taca, taca, deixa ela brincar Deixa nós zoar, pode aproveitar A noite é traiçoeira, minha inimiga e companheira E sempre que vai embora eu tenho que trabalhar Não tô me achando, tô me perdendo, tentando te encontrar E eu não queria falar nada, gata, acho que alguém tá me querendo Preciso pegar um ar, depois a gente volta sem pular É tapas, posso te encher de tapa, só joga o bundão pra cá Pode se soltar, só te prometo e não me esqueço que nem sei se eu vou voltar E talvez nem queira saber Eu só criei mais questões sobre questões que eu não consegui responder Eu não rejeitei os beat que tu não quis comer As beat eu nem quero dizer Eu não falo desse assunto, se te fiz chorar Sinto muito, prefiro deixar acontecer Sem se envolver, mas é tipo eu quero se tu querer Sigo fazendo arte sem eles me entenderem Nós começa cedo e acaba tarde Tô fazendo parte curioso sobre Marte, procurando algo pra comer Oi amor E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.